Fernanda Padilha olha pro primeiro tambor, tá com o rodo, tá lá, colocou na mão certa e parte pra cima, vambora Fernanda, é a disputa final, capricha aí, vira ventinho o tambor, o enrede das passadas do animal, vai pro terceiro, trocou a mão, fez ligeiro, caprichou, vai agora, terceiro tambor, é no tudo ou nada, todo mundo ligado em você, Fernanda Padilha, veio de valentinho, gentil, palmas pra Fernanda! É, Rafael, esse ano na final do NTT temos três Fernandas, né? Tempo, 18667